Eu estou em São Paulo, vocês não vejam como cantar Eu vou fazer um jornamento do dedinho Eu vou fazer um jornamento do dedinho Então deixa Então braço, braço, tá dançando assim, vai pra dançar Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve, eu levo aí Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido te dar causa, comida e roupa, nada Se faltar amor Eu vou fazer um jornamento do dedinho Te dar o meu mentinho Então fechou Aqui não tem assinatura Só falta o meu grau Eu vou fazer um jornamento do dedinho Eu vou fazer um jornamento do dedinho Eu vou fazer um jornamento do dedinho